O que fazer quando os pintinhos começam a entortar pernas e não nascem penas? Demora tempo demais, isso é correto? Não, isso não é correto. E vou estar passando para vocês algumas dicas, o que você pode fazer para estar contornando aí essa situação. Primeiro de tudo é você entender o que pode estar acontecendo aí em sua criação. Primeira coisa, pernas tortas o tempo inteiro, né? Já nasce com pernas tortas os pintinhos, isso aí pode ser fruto de uma má genética. Aí você tem que ver reprodutores e galinhas que a vez pode estar acontecendo isso aí para você tirar do seu plantel. Alguma coisa que está acontecendo aí na genética. Depois, se eles nascem normal e com o passar do tempo eles começam a entortar as pernas, isso aí galera pode ser falta de cálcio, ok? Vou passar para vocês algumas dicas aqui do que você pode fazer. Pintinhos também que demoram muito tempo para repenar. Esses pintinhos aí são nascidos tem pouco tempo. E o que acontece? Eles têm aquelas plumagenzinhas, aquelas pelinhas bem fininhas. Depois cai isso aí para nascer agora as penas normais, ok? Então, aí agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa que você pode fazer, colocar a adição de calcário calcítrico, que é cálcio aí na sua ração. Farelo de osso, farelo de ostra. Também a casca dos próprios ovos. Você pode pegar ali e triturar, deixar ela sequinha e botar na ração aí. Para cada 1 kg de ração de crescimento, você pode estar botando aí de 100 a 150 gramas de cálcio. Também tem a adição do carvão. Isso mesmo, o carvão você pode estar triturando aí e estar botando um pouquinho de carvão aí na sua ração. Aí o carvão você vai botar uma quantidade menor. Você vai botar aí para cada 1 kg de ração, você bota aí 30 a 20 gramas do carvão. Ele também tem cálcio e ajuda também aí a calcificar. Mas existe também outra solução que eu posso trazer para vocês aqui, que vai ajudar a repenar os pintinhos e os pintinhos ter mais saúde. É você comprar a ração de crescimento da Preforte. Isso aí, você vai lá, compra essa ração da Preforte, que é uma ração super completa. Inclusive tem adição de bastante cálcio, que vai ajudar os pintinhos a repenar mais fácil e a eles terem mais saúde, porque ela tem probióticos e pré-bióticos que ajudam o desenvolvimento aí dos pintinhos. Só lembrando pessoal, tudo isso que eu falei aqui, vocês vão achar aí fácil em casas agrícolas. Menos acho que o carvão, que você não achar, mas o carvão você acha em qualquer supermercado aí. Mas o calcário calcítrico, que é o cálcio, o farelo de osso, o farelo de ostra, tudo isso aí você acha em casas agropecuárias. E a casca de ovo, que eu falei para vocês, vocês vão ter aí em sua própria criação. Então você vai pegar aquelas cascas aí, juntando, tritura, deixa secar no sol e adiciona aí em sua ração, que você vai estar proporcionando cálcio também. Os ossos e os pintinhos são feitos de cálcio. Então é por isso que às vezes ele está com pouco cálcio, ele não consegue desenvolver bem e aí as pernas entortam. Também tem o problema da genética, você tem que olhar, analisar bastante para ver se é falta de cálcio ou não. Então você vai adicionar o cálcio e botar. Se na sua criação parar de acontecer isso, só era o cálcio. Se continuar acontecendo, não era o cálcio, é a genética. Então agora você tem que correr para analisar e tirar o reprodutor ou a galinha. Então essa foi a nossa dica de hoje. Tchau, obrigado. Olha o que eles compram.